Bom dia a todos, hoje vamos falar de mensagens secretas e o que é que a matemática tem a ver com isso. Na realidade há um nome para designar a matemática das mensagens secretas que é a criptografia. Cripto significa esconder e grafia escrita, a escrita escondida. Este tema da criptografia aparece em muitos filmes e livros. A ultra secreta, a ultra foi um projeto na Segunda Guerra Mundial, a saga dos descodificadores de códigos, a máquina enigma de que vou falar também mais um bocado, filmes como Heróis por Acaso. Há muitos filmes, Enigma, este que eu mostrei, Uma Mente Brilhante, que ganhou vários Oscars, O Jogo da Imitação, que é o mais recente destes todos, que também ganhou vários Oscars. A criptografia é o ator principal das máquinas de multibanco. É o que faz com que as máquinas de multibanco sejam seguras e que sistemas de conversação online, como o do WhatsApp, sejam tão populares. Porque as conversas são escondidas usando a criptografia. A criptografia é muito antiga e um dos exemplos que eu acho mais curiosos e interessantes é o do bastão de Licurgo. O bastão é um cilindro de madeira, à volta do qual se enrola um papel e escreve-se no papel, não ao longo da fita, mas ao longo do bastão. De modo que quando a fita se desenrola, as letras ficam todas baralhadas. Nós não sabemos exatamente como é que isto era usado, porque naturalmente os antigos não gostavam de explicar os seus segredos. É um problema que assalta a história da criptografia, é que muitas das atividades que foram desenvolvidas foram mantidas secretas. Mas o Júlio César, o grande imperador Júlio César, que conquistou a Europa e mais além, conquistou Portugal para os romanos, na altura não era Portugal, a Península Ibérica, a Ibéria, tinha necessidade de comunicar com os seus exércitos e desenvolveu. Nós sabemos, por um dos biógrafos de Júlio César, que ele empregava para as coisas totalmente secretas uma espécie de cifra que a tornava completamente ininteligível. As letras sendo expostas, de modo a não poder formar uma palavra. Portanto, as letras eram baralhadas, de modo que quem visse a mensagem cifrada, codificada, não entendia o conteúdo da mensagem. E assim, Júlio César podia comunicar facilmente pelos seus exércitos, com os seus generais dispersos por uma região enorme, a Europa e muito mais, e os inimigos, supostamente, se não soubessem o método de criptografia utilizado. Se soubessem, enfim, descodificavam na mesma mensagem. E é por isso que há sempre muitos espiões metidos na história para tentar roubar todo o tipo de informação. Como é que funciona o método de Júlio César? No método de Júlio César, nós temos as letras do alfabeto, A, B, C, D, etc. E escrevemos uma tabela, devemos fazer uma tabela, em que quando escrevemos a letra A, quando queremos escrever a letra A, em vez de escrever A, não escrevemos nem A, nem B, nem C, escrevemos D. Andamos três letras para a direita no alfabeto. A letra B é a mesma coisa, andamos três letras para a direita no alfabeto e escrevemos F. E a letra C, andamos na mesma, sempre três letras para a direita no alfabeto. De modo que uma mensagem a dizer, por exemplo, Viva Portugal, se usarmos este sistema de codificação, como é que fica? Vai ficar completamente ininteligível. Eu pus aqui o alfabeto normal e o alfabeto de código. Vemos que o V é Y. E I é L. Novamente, V é Y. E o A é D. Portanto, as primeiras letras, e eu queria agora escrever Y, L, Y, D, são as primeiras. E agora, Portugal. Digam-me lá, P. Eu, em vez da letra P, escrevo o quê? S. E em vez de O, escrevo R. E em vez de R, escrevo U. Portanto, será S, R, U as letras seguintes. S, R, U. Já estão a ver que isto fica completamente ininteligível. Agora, o resto. T, U. T, escrevo o quê? W, e em vez de U, escrevo o quê? S. Portanto, vou aqui, escrevo W, X, e agora falta H. G, em vez de G, escrevo... J. Bom, em vez de A, outra vez a mesma coisa. Portanto, J, D, e em vez de L, escrevo... O. Portanto, Viva Portugal, fica uma coisa tão ininteligível como Ili, Desurubles, Cocó. Portanto, vocês podem dizer o que quiser, que ninguém percebe. Pode ser Viva Portugal, pode ser outra coisa qualquer. E isto é completamente ininteligível. Mas agora pensem o seguinte. Se vocês sabem o método de codificação, em cada letra anda três posições para a direita no alfabeto e só souberem a mensagem cifrada, como é que podem recuperar a mensagem original? Se, para codificar, andam três letras para a direita, para descodificar tem de fazer o quê? Exatamente, andar três letras para a esquerda. Portanto, se nós formos ao alfabeto, vemos onde está o Ibs, andamos três letras para a esquerda, é o V e por aí adiante. Bom, está aqui uma parte da mensagem. Agora é esta. Esta mensagem vocês não sabem de todo o quê? Vamos descodificar esta mensagem. Ora bem, o D, já estivemos a ver que o D era o A. O A. E o P? Agora andamos três letras para a esquerda no alfabeto. O P será o quê? M. O D é outra vez o A. O W, já vimos, ainda agora é o T. E o H é o quê? O P é outra vez o M. Portanto, a matemática é... Há quem pense que a matemática é fixa. É verdade, mas não é o que lá está escrito. A matemática é... Útil, exatamente. A matemática é útil. Portanto, o método Júlio César é um método reversível. Se nós codificarmos uma mensagem usando o método Júlio César, temos a possibilidade de aplicar a operação inversa para descodificar a mensagem. E esta? Deu-vos cinco minutos para descodificar a mensagem. Bom, eu, por acaso, já sei qual é a mensagem, porque fui eu que a codifiquei. As armas e os varões assinalados que dão o ocidental para a ilusitana. Acho que conhecem o resto da história, já devem ter ouvido falar. A questão é, se eu tenho um texto muito grande e se, porventura, o Júlio César mudou de ideias e, em vez de andar três letras para a direita, anda quatro, eu tenho que andar a experimentar tudo. E se ele andar três? E se ele andar quatro? E se ele andar cinco? E se ele baralhar as letras todas? Bom, aqui nós temos outra ferramenta matemática para nos ajudar. Olhando para este texto, que tem muitas letras, que letras é que aparecem com mais frequência nesse texto? Há letras que aparecem em quase todas as palavras e outras que praticamente não aparecem. Que letra é que aparece aí mais repetida? Olham para ali e veem muitas letras, mas não são as letras distribuídas uniformemente. Quem é que aparece aí mais frequente? É o D. É o D que corresponde ao A. Ora bem, o A será, talvez, a letra mais frequente na língua portuguesa e, portanto, estatisticamente, nós temos essa ajuda. E se o D corresponde ao A, já sabemos que o Júlio César, desta vez, usou três letras, mudar três posições para a direita no alfabeto. E, se nós andarmos treze, é possível, o nosso alfabeto tem vinte e seis letras, portanto, se eu andar treze para a direita e outra vez treze para a direita, volta ao início. O que significa que o método de andar treze letras para a direita é o mais fácil de aplicar para codificar e descodificar rapidamente. Se ninguém souber nada, isto funciona bem. E na internet há muitas páginas que permitem aplicar este método. Porque aplica-se um método, o método é inverso dele próprio, é uma propriedade espetacular. Mas, com a estatística, eu consigo saber se é usado o método das treze letras, ou três, ou quatro, ou cinco, porque eu tenho aqui a estatística das letras mais frequentes na língua portuguesa. A letra mais frequente, vê-se na coluna, na primeira coluna, é a letra A, e a segunda é o E, e a terceira é o O, e a quarta, não é o I, é o S. Mas isto é se eu souber que a mensagem está escrita em língua portuguesa. O Júlio César não usava a língua portuguesa, obviamente usava o latim. Mas pode ser uma mensagem de outro país qualquer, ou mesmo de Portugal, mas em que as pessoas usem outra linguagem. Por exemplo, o inglês, pode ser uma mensagem de inglês, codificada à moda do Imperador Júlio César, esta tabela já não serve para nada. Esta, a frequência das letras na linguagem portuguesa não serve nada. Precisamos da frequência das letras na linguagem inglesa. Qual é a letra mais frequente em inglês, na língua inglesa corrente? Qual é? O que é que vocês acham? Será o A? Good bye, good bye, não tenho nenhum A. É pessoal. Ora bem, a letra mais frequente é o E, o A não é assim tão frequente. E a segunda mais frequente é o T. Muda completamente, reparem, estes dois gráficos. A frequência das letras é completamente diferente. Se nós soubermos a linguagem e tivermos a ajuda da estatística, O Júlio César pode baralhar as letras como quiser, que nós conseguimos descodificar a mensagem. É um método muito simples de aplicar e vocês, se quiserem, por brincadeira, podem aplicar para mandar mensagens uns aos outros, mas se alguém conhecer o método e tiver a ferramenta estatística à mão, consegue facilmente descodificar essas mensagens todas. E é por isso que ao longo da história foram aparecendo outras técnicas, outros estudos. Há um estudo do século IX, de um matemático árabe, em que ele tentava perceber como é que se podiam decifrar mensagens em que o método Júlio César fosse usado na língua árabe. E então ele estudava a frequência das letras na língua árabe, para ver exatamente o que nós tínhamos estado a fazer. Os mais frequentes deviam corresponder às letras mais frequentes na língua e por aí adiante. Portanto, já no século IX era feito este estudo estatístico da distribuição das letras numa língua, em, essencialmente, todas as línguas. E ele escreveu mesmo um texto chamado Sobre a Decifração de Mensagens Encriptadas. Enfim, traduzindo mais ou menos à letra do inglês, que eu não sei traduzir do árabe, este é o título do trabalho, e ele explica como é que fazia exatamente aquilo que eu estive a explicar. Muitos outros matemáticos ao longo da história trabalharam problemas de criptografia, como um sucesso. O francês François Viette, do século XVI, era um especialista na decifração de mensagens e colaborava com o rei de França na decifração das mensagens dos inimigos. E era tão bem sucedido que fizeram queixa dele que só podia decifrar as mensagens devido à magia negra. E magia negra, naqueles tempos, dava direito a ser queimado na fogueira. Portanto, a magia negra, que se acreditava que existia, é uma coisa que, obviamente, hoje nós sabemos que não existe, mas, noutros tempos, acreditava-se, desde a influência dos astros, até, enfim, o poder de previsão das vísteres dos animais, eram sacrificados animais para prever o futuro, acreditava-se que havia magia negra, quando o que havia era ciência. Acontece que, na altura, a queixa foi feita ao Papa para que ele acionasse o respectivo tribunal, mas o Papa sabia muito bem que também tinha necessidade de criptografar mensagens, que era simplesmente uma mente brilhante a decifrar as mensagens e não havia nenhuma magia nenhuma, só havia ciência na codificação e descodificação de mensagens. E, ao longo do tempo, apareceram muitas, muitas propostas de novas técnicas de criptografia. A mais célebre é a da Segunda Guerra Mundial, em que apareceu uma máquina chamada Enigma, que os alemães usavam maciçamente, e era uma espécie de método de Júlio César que só funcionava para cada letra, porque havia três rotores que iam mudando de posição ao longo da codificação da mensagem, de modo que a estatística já não servia para nada, porque para cada letra usava-se uma técnica. A segunda letra já usava outra técnica, porquê? As rodas, as rodas dentadas, que tinham marcadas letras no seu bordo, estavam encaixadas umas às outras, e tinham conectores elétricos de um lado e do outro, era uma máquina que tinha a sua própria bateria, que era transportada para todo o lado, e dentro do rotor havia ligações de fios elétricos que baralhavam as letras. Não só baralhavam as letras, como mudavam de posição, quando ainda havia uns conectores por meio de cabo no painel frontal, portanto era baralhar, 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 e dentro da máquina a corrente elétrica passava por todos os rotores, era refletida e voltava para trás, de modo que isto era uma máquina altamente complexa, que tinha um livro associado, que dizia em cada dia qual era a posição em que se colocavam os rotores. E havia tantas possibilidades, tanta variabilidade, no modo como se escolhiam três rotores, que havia cinco possíveis e escolhiam três. E isto é matemática, contesta as coisas todas. Depois, a posição inicial variava de dia para dia. Depois, havia um certo número de cabos conectores frontais, tipicamente eram usados dez cabos que trocavam ainda mais as letras de forma independente dos rotores. E isto dava, feitos uns cálculos um pouco laboriosos, dá cerca de dez levantadas, 114 possibilidades diferentes. Um seguido de 114 zeros é o número de possibilidades de codificação oferecidas por esta máquina. Como é que se decifra uma coisa destas? Era considerado impossível, mas a situação complicou-se quando foram feitas novas versões e havia quatro rotores ao mesmo tempo e havia oito escolhas possíveis. Bom, isto era completamente intratável. Mas apareceu na história um matemático dos mais célebres da história, apesar de não ser muito conhecido ainda hoje, o Alan Turing, que disse isso é impossível? Temos que tentar para ver se é realmente impossível. E o Alan Turing tentou decifrar este código e conseguiu, porque as mensagens eram transmitidas em código morso e eram facilmente interceptadas, só que eram elegíveis. Aqui nesta imagem nós vemos como os que estavam a ouvir o código morso redigiam, que eram as letras todas seguidas, punham em grupos de cinco para ser mais fácil de ler, mas não faziam a mínima ideia quantas palavras havia aqui, onde é que eram colocados os espaços, ou pontuações, ou coisa semelhante, que os textos eram escritos todos de seguida. E os alemães levavam, temos fotografias desta situação, levavam para o campo de batalha, estas máquinas montavam uma mesinha, e estas fotografias mostram ali dois soldados alemães atarefados a tentar mandar uma mensagem ou descodificar a mensagem que tivessem recebido, porque a mesma máquina dava para codificar e descodificar, desde que se posiçassem os mesmos rotores, nas mesmas posições, a mensagem codificada era descodificada automaticamente, mas só com esta máquina disponível. Hoje vocês podem encontrar versões muito simples em papel, é só procurar em Paper, Enigma, encontram isto e podem facilmente construir uma máquina destas, ou circular, é só com três círculos de cartolina e simulam esta máquina, ou, se tiverem entusiasmo eletrónico maior, há um pequeno guia que diz que se pode fazer um kit para totós, portanto se dá para totós, dá para toda a gente. Eu referi o matemático Alan Turing, é uma das grandes mentes brilhantes da história, que conseguiu, não sozinho, obviamente, mas conseguiu estudar a estrutura matemática deste código da máquina Enigma, obter algumas propriedades que permitiram reduzir o número de casos possíveis, e na Segunda Guerra Mundial foi construído o primeiro computador eletrónico, dito eletromecânico, mas enfim, que funcionava à base de eletricidade, não eram máquinas mecânicas antigas, e a máquina foi construída para descodificar automaticamente as mensagens. E conseguiu fazer isso. E os aliados conseguiram descodificar as mensagens dos alemães de uma maneira muito discreta, de modo que os alemães não percebessem que as mensagens estavam a ser decifradas. Em particular, impedir que os espiões chegassem ao local onde estavam a fazer, a ser feita a descodificação. Há muitos outros matemáticos envolvidos. Os primeiros, os mais notáveis, foram matemáticos polacos, de que o Marian Rejewski foi o mais notável, e na Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial muitas coisas tremendas aconteceram que obrigaram as pessoas a mudar de sítio. O Marian Rejewski chegou a passar por Lisboa, por exemplo. Esta é a máquina, a bomba, que foi construída essencialmente sob a direcção do Alan Turing. Havia duas máquinas, construíram também uma segunda máquina, o Colosso, mas era tudo feito com computadores, de modo que, esta é uma das poucas fotografias da época, de modo que se conseguissem descodificar rapidamente as mensagens alemãs, e eram muitas. Tudo isto se passou num projeto ultra-secreto, chamava-se mesmo Ultra, é um dos livros que foram escritos sobre essa história, e chama-se exatamente o Projeto Ultra, que decorreu num palacete, e em instalações foram construídas à volta do palacete, Bletchley Park, que hoje é o Museu da Computação e da Criptografia. No fim da Segunda Guerra Mundial, o Primeiro-Ministro Winston Churchill disse que foi graças à decifração dos códigos alemães que os aliados conseguiram ganhar a guerra, ou pelo menos antecipar o fim da guerra. Na atualidade são usadas muitas técnicas de criptografia, de que eu não vou entrar em detalhe, a criptografia de chave pública, ou seja, nós podemos fornecer a chave, que serve para codificar, mas a descodificação não consegue ser feita com essa chave. E isto é porque o sistema é baseado em números primos, que é muito fácil multiplicar números primos, mas fatorizar um número, sobretudo se houver muitos algarismos, para descobrir os fatores primos, é um processo muito moroso, consegue-se fazer, mas é muito moroso, e portanto não se consegue decifrar estas mensagens em tempo útil. O PGP é uma implementação gratuita, se procurarem na internet PGP, Pretty Good Privacy, não é o sistema total, mas um sistema suficientemente prático para toda a gente poder usar e ser praticamente impossível decifrar mensagens. O multibanco funciona com este sistema de chave pública e as utilizações militares nós sabemos que existem, mas obviamente não nos estão reveladas, a não ser quando alguma empresa diz que a sua criptografia tem nível militar, mas temos a certeza que a criptografia, a técnica de esconder mensagens, é extremamente utilizada, não é só no WhatsApp, não é só em sistemas de mensagens pessoais, mas em sistemas de mensagens gerais. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade para falarmos mais de matemática. Obrigado. Obrigado.